Sejam bem-vindos à Expo Supermercados. Muito bom estar com vocês, estar com os nossos convidados. E até aproveito, você que ainda não está inscrito, se inscreve no nosso canal, acione o sininho para receber as notificações. E se gostar do vídeo, dê um like. Gosto, Mauro, de fazer esse serviço para que as pessoas tenham sempre recebido esse conteúdo. E vou passar agora a voz para o nosso convidado. Muito obrigado, Mauro, por estar conosco. Se apresente para o público da Expo Supermercados, por favor. Olá, boa tarde a todos. Boa tarde a você, Fabiano, ao Clóvis. Para mim é uma honra muito grande poder estar neste momento tão especial desse evento que eleva o segmento e mostra que nós estamos num caminho muito prógrido. E eu quero poder dividir essas ideias com vocês. O meu nome é Mauro Brito, eu sou diretor da empresa Positivo Consultoria Estratégica e eu quero dividir algumas ideias altamente lucrativas com todos vocês hoje. Fantástico. Olha só o título desse tema aqui, que é importantíssimo para todos. Gerenciando resultados em tempos difíceis. Mauro, e aí? Como é que funciona? Pronto. Hoje, as empresas são divididas em dois blocos. As empresas convencionais paternalistas e as empresas modernas e participativas. Essa quebra de paradigma que nós estamos vivendo nesse atual momento, ele traz algumas mudanças essenciais. E eu quero começar a nossa comunicação com vocês com uma provocação. Onde existe um fator que diz, nenhuma empresa vive das vendas. Aí alguém pode falar, ele é louco? Como não vive das vendas? Vou consertar a frase dizendo, as empresas vivem do lucro das vendas. E no mercado altamente competitivo. No mercado onde ninguém tem a regra do jogo nas mãos. No mercado onde foi dado ao nosso cliente um poder enorme de escolha. Onde a necessidade de compra é lógica, mas a decisão de compra não é lógica. Ela é emocional. Então, as empresas que entenderem em encantar clientes, através de um processo de qualidade total, aonde o seu capital humano, ele está alinhado, compenetrado, atuante para esse novo cliente. E as empresas que ainda não perceberam que não basta apenas colocar um produto na vitrine. Porque os produtos são muito parecidos. Os preços entre a concorrência é muito parecido. Os prédios, os layouts são muito parecidos. Então, se os prédios, os produtos, os preços são muito parecidos, o que vai fazer a diferença nesse novo cenário, nesse novo mundo que está nascendo. A grande diferença é o investimento robusto no seu capital humano. Quem tiver as melhores mentes e os melhores corações serão empresas vanguardistas nesse novo cenário mundial. E para que você tenha as melhores mentes e os melhores corações, nós temos que partir e tirar aquela empresa, sair daquele modelo de empresa convencional, daquele modelo paternalista, aonde enxerga clientes como receita, funcionário como custo. É um erro crasso. As empresas que enxergam seus colaboradores como custo, é uma empresa que tem uma forte tendência em sofrer de muitas, muitas faltas nesse novo momento. Porque qual é o novo paradigma? Qual é a nova visão das empresas grandes, as vanguardistas, as que estão à frente do seu próprio tempo? E quando eu falo empresa grande, eu não estou falando de um hipermercado. Não, não, não. Até porque não é o gigante que vence o pequeno, é o veloz que vence o lento. Se você tem atitudes lentas na sua empresa, no seu supermercado, se você vive em fuga as pressões do mercado, aonde você não faz uma promoção, você não tem um plano de metas, você não investe no seu capital, lamentavelmente você vai ser o tapassado. E nós, nesse novo momento, nessa nova dinâmica, o que nós estamos apresentando para as empresas, nos planos contingenciais, aonde a visão empresarial é uma visão numérica. Se você não tiver todos os números da sua empresa muito bem alinhado, se você não estiver investindo robustamente no seu capital humano, você investir robustamente nas novas tecnologias digitais, se você não estiver inserido no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, se você não tiver uma equipe paralela trabalhando o teu mercado no e-commerce, nós sabemos, e a pandemia vem trazendo novas lições e novas necessidades para as pessoas. Então, as empresas que estiverem atentas a este novo momento, que ela transforma aquela visão paternalista, onde o colaborador é custo, o cliente é receita, mas quando eu mudo para o novo paradigma, que é clientes e colaboradores, são patrimônio da empresa. Quando você começa a tratar o teu colaborador, o teu cliente, como um patrimônio, você começa a dar passos largos nos resultados da tua empresa. Até porque a figura do ser humano, quando eu falo que não vivemos das vendas, nós vivemos do lucro das vendas, e gerenciar resultados sem você ter a exatidão de qual é o seu lucro. Tem empresas que é um absurdo, a empresa é aquela coisa antiga, chega assim, no final do ano nós vamos fazer o balanço e vamos ver o que sobra. Isso é muito antigo. Você tem que ter a sua visão numérica diária, atualizada. Haja vista que um software de gestão é uma ferramenta essencial, e você não adianta ter um melhor software se você não tiver as alimentações desse software com pessoas capazes. E só vai ter pessoas capazes quando você voltar o olhar para o ser humano. Porque na figura de todo resultado, na figura de todas as empresas vencedoras, lá você vai encontrar a figura do ser humano. E investir em gente... Anote aí, anote aí. Investir em gente é extremamente lucrativo. E gerenciar resultados em tempos difíceis é muito importante você entender a essência de ter as melhores mentes e os melhores corações. Você pode não estar na sua empresa, você não está no chão do seu supermercado. Quanto custa a cara feia de um atendente na tua padaria? Quanto custa a cara feia de um açougueiro que vem trabalhar na segunda pensando na festa do peão do sábado? Naquele funcionário que chega na tua empresa indolente. Sabe, ele diz assim, eu quero só ganhar o meu no final do mês, eu só quero o meu. E ele não está preocupado em fazer com excelência, fazer com que aquele cliente cumpra o santo ciclo das empresas vencedoras. Qual é o santo ciclo das empresas vencedoras? É quando o cliente compra no seu supermercado. É quando o cliente volta e compra de novo no seu supermercado. E quando aquele cliente chega lá para o vizinho, que é o VAP. Lembra, guarda o VAP. O que é o VAP, Mauro? O que é o VAP? É vizinhos, amigos e parentes de todos os seus clientes. Imagina ele chegando para o vizinho. Olha, eu estive agora no mercadinho, naquele da esquina que abriu, aquele que reformou, aquele que tem aquele atendimento diferenciado. E olha, está uma promoção incrível. Aproveita, vai lá. Olha só, um garoto propaganda, gratuito, falando bem da tua empresa, da tua organização. E como que você consegue fazer com que esse cliente se torne um vendedor ativo do teu produto? Atendendo ele de coração. Fazendo com que ele entenda e que ele consiga no micromarketing que cada colaborador seu chegue para trabalhar de manhã e ele olhe e diz assim, olha, o meu cliente vai olhar para os meus produtos, a empresa a qual eu represento. E ele vai ver que eu e a empresa a qual eu represento é o melhor negócio para ele. E aí eu entro num detalhe perigoso, porque nenhuma empresa, anote aí, você que tem o seu supermercado, você que tem o seu... Não importa o tamanho da tua loja. O que quebra uma empresa hoje não é nenhum desfalque milionário. O que quebra uma empresa hoje é a somatização de pequenas coisas. Eu não sei se você sabia, mas se você tem uma dúzia de ovos, se eu pegar um ovo, um só, um só, eu sou um funcionário que eu estou com raiva do meu patrão, porque ele me deu uma bronca. O patrão passa por mim e não dá bom dia. O patrão passa por mim e não me reconhece como ser humano. Aí eu fui lá no estoque, eu estava bravo e peguei aquele ovo e taquei no chão. E aí, meu amigo, você precisará de novos 12 ovos vendidos para repor aquele ovo que quebrou. Vou repetir para você. Para cada ovo que quebrou, por negligência, ou por uma pessoa não estar alinhada com o que a empresa precisa, eu preciso de mais uma dúzia vendida para repor aquele que eu venho. Porque a nossa lucratividade é cada vez menor, mas é muito espremida. Agora, vamos para a dimplência, que é um outro grande problema nas empresas, que deve ser gerenciado, principalmente nesses tempos difíceis, empresas que vendem no seu crediário próprio e que tem uma inadimplência que é absurda. E aí ela não sabe por que ela está pagando os boletos em atraso, por que ela está perdendo crédito no mercado. E olha só que dado para você. Olha aí. Se você tiver uma perca em inadimplência de mil reais, se você perder mil reais, anota aí, se você perder mil reais, você vai precisar de 28.371,28 centavos de venda para que você pudesse apurar aqueles mil reais. Agora, quanto tempo, ou quantos dias, ou quantas horas, dependendo do teu potencial de mercado, você precisa produzir para corrigir esses erros? Então, ter as melhores mentes, que é o primeiro capital, capital humano, investir e capacitar pessoas. Depois você vai para o capital estratégico ou o capital intelectual, ter aquelas pessoas que são estratégicas, e estratégia é sinônimo de inteligência. As empresas que têm a sua estratégia de metas, a sua estratégia de market share, você consegue colocar a tua empresa num ranking, aonde o cliente vai falar da tua empresa. Então, você ter um bom planejamento estratégico é essencial. E o capital terceiro, que é o essencial, que é o capital financeiro, aquilo que vai manter a robustez da tua empresa, é aquele capital que vai garantir as filiais no futuro, aquele capital que vai conseguir fazer com a sua empresa se tornar uma empresa referência no teu segmento, no teu bairro, na tua vila, na tua cidade, no teu estado, no teu país. Então, nós que trabalhamos com planos de contingência e a visão empresarial, nós temos que destacar esse momento, porque as empresas que têm essa dificuldade em comunicação e, olha, se nós tirarmos a comunicação de um casamento, esse casamento se acaba. Se nós tirarmos a comunicação entre você e o teu sócio, essa empresa vai quebrar. Se nós tirarmos a comunicação entre você e os teus colaboradores, a sua empresa vai quebrar. Então, a comunicação sem chiado, aquela comunicação direta, aquela comunicação através de um plano de negócio conciso, aquele plano de negócio compenetrado, aquilo que está escrito. Até porque, gente, tudo que é importante em nossas vidas, nós nos comprometemos por escrito. Um dia você casou, foi no cartório e assina aqui. Um dia você comprou um imóvel, foi no cartório e assina aqui. Um dia nasceu teu filho, tua filha, você foi no cartório e assina aqui. E por que o projeto, o plano de negócio, aquilo que vai levar tua empresa do ponto A ao ponto B, onde ela tem que chegar? O teu plano de negócio não está por escrito. Você vive no improviso, vive naquela condição, naquela loja feia, que vai fazendo os puxadinhos, e aí vai passando o tempo, não sobra dinheiro para trocar o piso, não sobra dinheiro para fazer um layout novo, não sobra dinheiro para investir em uma máquina nova, num software novo, num trabalho novo. Por quê? Porque a sua empresa não está sendo assistida de forma compenetrada. E olha, se nós entendermos, e eu tive a felicidade, no início da minha carreira de consultor, eu comecei a minha carreira recuperando empresas quebradas, empresas que estavam com grande dificuldade, naquele momento que tem que tirar leite de pedra, naquele momento que é difuso, naquele momento onde você tem o gestor máximo em depressão, em gestor máximo combalido, derrubado, acanhado, triste, envergonhado, como fazer essa empresa retornar? E o processo que eu sempre utilizei, que é um método que eu desenvolvi, chamado os compartimentos estantes, eu tirei de uma ideia daquele filme do Titanic, quando o Titanic afundou, depois daquele evento no mundo, a engenharia naval modificou toda a estrutura de confecção de um navio. Eles criaram os compartimentos estantes. O que é isso? Quando o casco do navio é perfurado, fecham-se as comportas, a água fica presa no primeiro compartimento e esse navio não afunda. Dá tempo fazer a manutenção e bombear a água de volta. Então, essa tecnologia foi desenvolvida depois de um grande desastre. O que precisa acontecer na tua empresa para que você construa os teus compartimentos estantes? O que precisa acontecer na tua empresa para que você valorize o teu capital humano? O que precisa acontecer na tua empresa para que você modernize as suas ferramentas? Nós temos um cliente muito exigente. Foi dado aos nossos clientes um poder de sultão. Se um cliente sair pela porta do teu supermercado, ele não precisa andar muito para achar uma empresa que vende o produto que você vende. Então, se você quer ter uma empresa vanguardista, se você quer ser referência na era digital, se você já está preparando, olha aí que eu vou deixar para vocês, hein? Como que está o teu projeto pós-Covid? Você já preparou a sua empresa para que quando todos nós estivermos vacinados, imagine você e a tua empresa estando na frente com a tua empresa alinhada, compenetrada, ajustada com essa nova, com esse novo cliente que está vindo. porque hoje vivemos um momento que é afastar de abraçar. Não temos eventos, não temos condições de construção, está tudo muito parado ainda. Mas fique tranquilo, vai passar. É verdade. Deixa até aproveitar, Mauro. Deixa até aproveitar. Fantástico. Incrível isso. É impressionante, porque realmente muito o que você falou a gente observa no nosso dia a dia. infelizmente há muitos empresários e isso não quer dizer que é competência ou não, mas segue essa tendência de afundar. Muitas vezes foi o que você comentou, a questão da gestão. E agora você parte para esse assunto que é tão importante para aqueles que estão se organizando e aqueles que estão se reerguendo, que existe esse consumidor como você está falando pós-Covid que tem que aproveitar que já está acontecendo agora com uma outra mentalidade cada vez mais exigente. Então eu vou te pedir, nós temos mais quatro minutinhos e aí eu vou agradecer toda essa aula e convidar você que está nos acompanhando a entrar em contato com o Mauro. O Mauro também faz um trabalho incrível que pode fazer isso para a sua empresa. Não importa o porte e a área. Então fica à vontade, Mauro. Obrigado. Pode continuar. Eu sou muito grato por essa oportunidade de poder dividir essas ideias com vocês. E quando nós falamos de você construir uma empresa lucrativa porque o centro de qualquer negócio é a palavra lucro só que também para os seus colaboradores eles têm que saber que antes de um lucro acontecer ele passa na mão de todo mundo. E uma educação corporativa quando você investe no teu capital humano quando você cria um organograma fiel um fluxo de trabalho através de uma organização ordenada você vai ver os resultados muito rápido porque mudanças acontecem rápido. E para nós finalizarmos essa breve apresentação esse borbulhar de ideias eu quero convidar você a fazer essa reflexão porque quando nós participamos de uma feira de supermercados como essa a pergunta latente que tem que estar dentro dos nossos corações o que eu preciso fazer para melhorar hoje o que eu preciso fazer no meu cotidiano a partir de agora aonde eu costumo hoje nas empresas que eu dirijo os meus trabalhos eu tenho a estrutura do foco que nós dividimos em três o foco visionário que é a visão do negócio o foco comportamental onde a gente trabalha o cotidiano as mentalidades do cotidiano e o foco consistente que é o foco na medida certa no tempo certo para que as coisas aconteçam vai ter nós ministramos diversos cursos palestras e consultorias de campo mostrando que não é difícil porque uma crítica que é muito comum nos empresários é dizer ah o pessoal não quer nada com nada ah é difícil achar um colaborador comprometido realmente o super homem e a mulher maravilha só existe na Marvel ou no cinema você tem que construir esse profissional você tem que fazer um alinhamento do perfil comportamental desse teu indivíduo para que você possa porque uma das principais falhas é no processo de seleção contratar pessoas por amizade ou simplesmente por o QI quem indica não é o melhor caminho hoje existe métodos muito eficazes nesse processo eu quero agradecer demais a você Fabiano ao seu pai o Clovis que eu tive a honra de estar com ele aqui na Bahia passamos um bom tempo conversando e eu saí enriquecido de tanta experiência de tanta humildade pedagógica porque um homem que tem essa vivência que ele tem nesse segmento e ele é tão humilde em passar o seu conhecimento e essa alegria didática dele essa alegria pedagógica é contagiante e eu estou à disposição de vocês do pessoal que está participando da feira para que nós possamos fazer mais diálogos inclusive fazer um fórum fazer uma live fazer alguma coisa para a gente abrir esse bate-papo a fim de que a gente possa contribuir porque dentro de um processo de um crescimento sustentável é primeiro você você consegue conquistar e você também tem que contribuir então é conquistar e contribuir e eu fico honrado de poder dividir com vocês todos essas ideias Deus abençoe todos vocês fico muito feliz Mauro fico encantado com essa essa apresentação lembrando que agora você me permitiu te convidar novamente para a gente participar então já está feito o convite na próxima você vai estar conosco você que está nos acompanhando eu tenho um outro convite para você além de entrar em contato com o Mauro conversar conosco fazer os seus comentários aqui no chat do YouTube nós podemos fazer uma visita em supermercado é uma série de vídeo Mauro que a gente faz questão de apresentar os supermercados do nosso Brasil e esse supermercado que nós vamos visitar é um supermercado de pequeno porte são duas filiais no caso a gente vai mostrar uma filial de em torno de 120 200 metros quadrados mas muito do nosso público ele tem essa característica que está nos assistindo tem um pequeno mercado e nesse mercado a variedade que vocês vão ver vão dar muitas ideias para o seu negócio vamos lá Mauro vamos assistir então tá pessoal muito obrigado a todos muito obrigado Mauro vamos agora para a nossa visita em supermercado vamos lá